Oi, tudo bem? Bom, trazendo aqui mais um episódio de Analisando o PVP dos Inscritos. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, pra você participar dessa série aqui, cara, basta você pegar o teu vídeo, postar no YouTube e mandar o link pro e-mail que vai estar aparecendo aí na tela, beleza? Eu vou deixar o e-mail na descrição também pra ficar mais fácil pra vocês copiarem o e-mail e conseguirem enviar o vídeo, beleza? Bom, vamos começar aqui com o primeiro vídeo. Cara, é mobile, hein? Mobile... Direto, um monte de mobile me manda vídeo aqui. Ele tá usando o God Human, Rumble, Acid e Rengoku. Vamos ver. Shift Lock, né? Ligado. Já foi estornado pela Soul Guitar, né? Que maravilha. Tá, ele tá jogando contra o maluquinho que tá de Soul Guitar, Acid... Acid não, Soul Guitar e Ice. Tá mais usando mais o quê? God Human, não, CDK. Tá, Soul Guitar, Ice, CDK. E provavelmente deve estar de God 1 pra completar. Deve estar mesmo. Mas pra ser bem sincero, cara, você jogar próximo dele assim é bem perigoso, tá? É bem perigoso da forma que você tá jogando. Nossa, voou no ataque, ó. Ai, ai, ai. Conseguiu escapar o cara, não conseguiu aproveitar o stun que ele deu em você. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, esse cara... Esse cara de Ice, ele tá spamando muito. Ele tá spamando demais. Ele não precisava spamar tanto. Dá pra perceber aqui que, tipo... O tanto que você fica no chão, se ele te congelasse, ia ficar de boa. Mas ele não congela, parece. É bom, jogou bem. Conseguiu levar o cara, né? Parabéns aí. O que a gente tem pra comentar nesse vídeo aqui seria o maluco que tá jogando de Ice e Soul Guitar. Vamos lá. Vamos comparar as builds aqui. God Human, Ice, CDK e Soul Guitar é três vezes mais apelão do que God Human, Rumble, Acid e Rengoku. É muito fácil de usar, é muito fácil de stunar com a Soul Guitar. E esse maluco de Ice teve diversas oportunidades aqui pra poder fazer esse stun. Por quê? Por conta que esse cara de Rumble que me mandou o vídeo, ele tava jogando muito colado no chão. E quando tu tá jogando contra um Ice, tu não joga colado no chão. Porque é a probabilidade de você se lascar muito grande. E ele estava jogando colado no chão. Então, vamos dizer assim, a vantagem era pro Ice. O Ice tava com a vantagem nesse PVP. Por que ele não conseguiu ganhar do cara então, se ele tava com a vantagem? Porque ele não aproveitou o stun. Porque ele simplesmente começou a spamar. Ó, ele spamou na Soul Guitar ali do nada, ó. Ó, spamou CDK, jogou CDK aleatório. Jogou, atirou com a Soul Guitar ali. Depois puxou a Soul Guitar. Tipo, ele nem... Então, tipo... Jogou, conseguiu levar o maluco de Ice. Só toma cuidado, né? Porque nem todo maluquinho de Ice vai spamar tanto. Ok? Vamos pro próximo vídeo. Próximo vídeo aqui. Primeira vez utilizando a build totalmente skill. O maluco tá jogando no Xbox, bem provavelmente. E tá jogando com teclado e mouse. Vamos ver aqui, ó. Primeira vez usando a build totalmente... Ai, ai, ai. Nossa. Tá. Esse maluco de Quick... É, eu ia falar. Esse maluco de Quick tá usando build de combo HK. Porque, né? Estuna com aquele bagulho lá e faz um combo com Spike and Trident igual de uma. Provavelmente ele tá de ciborgue. Provavelmente deve estar de ciborgue. Bom, eu consigo enxergar daqui. Porque a câmera tá muito longe. Mal acho que tá de ciborgue. Bom, estunou. Conseguiu pegar. Matou. Levou. Boa, levou. Mas toma muito cuidado com isso, cara. Eu jurava que você não ia levar. Era só dar um C aqui. Era só dar um C e toma. Já ia conseguir levar o cara. Tá ligado? Mas, bom. Pelo menos você conseguiu garantir aquilo aí. Mas toma cuidado. Que às vezes, dependendo da situação, o cara consegue escapar se você fizer isso. Aí você... Vamos dizer assim. Tem a oportunidade de se lascar. Toma cuidado. Ele parece... Eu acho que ele vai PVP de novo com esse mesmo cara. PVP de novo. Não. Agora tá indo PVP contra um... Não. Ele tá indo PVP contra o mesmo cara. O cara tá de Chart V4 ativado. Você ativou a Chart V4? Não. Você não ativou a Chart V4. Não. Vai ativar. Vai ativar? Não. Não ativou. Bom. Fez o combas aí. Agora ativou a Chart V4. Agora a Rumble vai começar a dar dano, né, mano? Tipo, quando você ativa a Chart V4 de Rumble, é muito bom, velho. Porque além de tudo, o stun que você usa já dá dano. Conseguiu pegar? Nossa, boa. Levou. Bom, aqui a gente tem dois PVP pra gente falar um pouquinho sobre. Mesma situação do PVP de Ice, cara. Na minha concepção aqui, esse maluco de Quake, ele... Não é que ele teve diversas oportunidades. É também que ele não soube utilizar muito bem. Mas esse V da Quake, ele estuna. Ele não joga pra longe, igual o X da Quake, por exemplo. E, cara, direto eu vejo aqui, né, o maluco que me mandou o vídeo que tá de... De Rumble e Dark, né, Dark Blade. Mano, direto ele toma um monte de ataque, tipo, o V, tipo, e ele não foi stunado. Mas toma cuidado, velho. Porque pode ser que, né, em algum PVP que você vá aí, e o cara esteja utilizando o Quake também, ele consiga te stunar, né, e fazer o combo HK dele. Mas também você tá de Shark, né, então não é de se preocupar tanto, né. Porque o maluco de Shark, ele consegue tancar um combo HK de boa. Fora isso, o PVP é bacana, mano. Gostei do PVP, foi um PVP bem legal. Parabéns aí, conseguiu levar o maluco sem deixar o cara te stunar. Mas toma cuidado. Próximo vídeo aqui. Ô, Bess, comecei a treinar PVP um dia antes desse vídeo. Então, me desculpe se estiver vacilando muito. E foi mal pela resolução que eu gravei pelo céu espalhando a tela... Espalhando, espelhando a tela pro Discord. Tá, basicamente ele gravou pelo Discord, jogando no celular. Pelo que parece, ele é Mobilator, não sei se é. Eu acho que é, né, tu falou que tá jogando pelo celular. Olha os efeitos visuais radicais da Soul Guitar. Tá jogando contra um Doug, né. Vamos lá, um Doug, que tá de God Human. Provavelmente, pela build desse cara, mano, a build desse cara é muito diferentinha. Então, bem provavelmente é uma build de combo HK, vamos ver. Stunou. Não conseguiu completar ali o combas. Tá atacando uns meteoros no Doug. Cara, mas por que esse Doug tá segurando o X da... 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 God Human, velho. Não faz sentido. Tipo, em algumas situações bem específicas, talvez faça, mas... Conseguiu ainda. Ai, ai, ai. Tá, o que a gente consegue ver desse PvP até agora... É que o Doug, ele tá perdendo um monte de oportunidade, não tá sabendo aproveitar nenhuma delas. E tá tomando. Tá tomando um lapado enquanto isso. Tá tomando um lapado enquanto isso. Vai tomar, vai tomar o combas, vai tomar o combas, vai tomar o combas. É o combas. Ó, fala aqui, comba HK, ó. É o combas. Vai tomar o combas, vai tomar o combas. Eu vou combas ali, né? Um combas bem grande até. Se você for ver, ó. Stunou por bastante tempo, né? Faz bastante combas. Ó. Bacana, bacana. Ó, ele vai outro PvP aqui. Vamos dar uma olhada nesse outro PvP ainda. É o mesmo cara? Não sei se é o mesmo cara. Talvez seja outro. Vamos ver. Tá, Doug também. Dá pra ver já o bagulhinho ali atrás voando. Ah, jogou a Sogita, né? Padrão. Doug conseguiu usar o ataque ali. Cancelou. Né? Tirou a oportunidade de periodizar a Sogita. Tá, pô. Do Doug tá 500km de distância, né, véi? Caralho, olha a distância que esse Doug tá, véi. Tá com medo? Ah, já puxou. Não foi stunado. Foi stunado ainda. Foi stunado ainda. Você vê, né, como é que a Sogita é bem feita, né? Fez o combas, fez o combas, fez o combas. Até lá, diminuindo, acabou. É um combo HK, né? Então o Doug tava com medo provavelmente por conta disso. Mas pra ser bem sincero, cara. Não é o mesmo maluco? Não sei se é o mesmo maluco. Vamos ver aqui. Não, é. Caras diferentes. São caras diferentes. Mas tanto esse cara aqui, né, quanto esse outro Doug aqui, cometeram o mesmo vacilo. Tá ligado? Mas antes de eu falar do vacilo do Doug, eu vou falar sobre esse maluquinho que tá jogando de gravity. Tu tá jogando bem, mano. Se você começou a treinar, tipo, um dia antes de mandar esse vídeo pra mim, cara, você tá jogando bem. Isso daí você pode ter certeza. O problema de tudo que eu vejo aqui é que você ruxa demais. Tu vai muito de bocão, mano. Então acaba que, dependendo da situação, se você der azar, o cara pode conseguir te catar num combas e te levar. Entende? Então toma cuidado, mano. Ele ruxa muito retão. Ele vai indo muito retão assim. Ele vai indo muito atrás. E pode ser que alguém perceba isso e fale assim, opa, ele ruxa muito. Vou jogar mais recuado, vou esperar ele ruxar e quando ele ruxar, ele toma stun e eu faço algum combo nele. Então toma cuidado em relação a isso. Fora isso, a gente pode comentar um pouquinho sobre o Doug também. Porque esses dois Dougs aqui, a gente sabe que Doug é uma fruta que é quebrada. Então, tipo, esses dois Dougs aqui, eles só não souberam utilizar também a Doug. Porque, mano, você vê que eles quase não acertaram o combo no cara, quase não fizeram o combo de Doug, só socaram a Doug aleatoriamente. Tentaram fazer alguns combinhos, mas não conseguiram, falharam miseravelmente. Então, tipo, a gente vê também que esses malucos não sabem utilizar a Doug, por mais fácil que seja, né? Mas, bom, fazer o que faz parte. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade sobre o blog, você vai trazer aqui no canal. E, bom, até breve.